O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vejo de amor, como se isso fosse acontecer! Mas que besteira! Socorro! Pera! Pera! Bora! Hê! Essa é a hora que vocês fogem! Cara, que demais, incrível, aqueles guardas correndo de um lado pro outro, feitos secos de tiroteio, isso foi mesmo um barato de ver, cara Ah, que legal, então por que você não aproveita pra comemorar a sua liberdade com os seus amigos? Ah, mas eu não tenho amigos Ei, essa me assustou, se não importa que eu diga, se isso não der certo, seu bafo dá conta do recado Tá precisando que o chicante de meia tem, que bafo horrível Ô burrinho, escuta aqui, olha pra mim, o que eu sou? Verdade Não, eu sou um opro, peguem suas tochas e seus ricos, sabe, isso não te incomoda? Não Não? Nem no corpo Não mesmo Nada Ei Por que você tá me seguindo? Ah, eu te digo porque... Mas que solidão, ninguém ao meu lado, achei a solução, não sou mais maltratado, mas quem tem amigos, amigos, amigos Bora escutar Cara, eu gosto de você, qual o seu nome? Ah, Shrek 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 Sabe que eu gosto de você, Shrek? Você tem todo aquele... Eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim Eu gosto disso, você é legal É, não me admiro que não tenha amigos Uou, só um amigo de verdade podia ser tão honesto Ei, me espera! Vocês estão fazendo o meu pântano Estão fazendo o meu pântano Estão fazendo o pântano Estão fazendo o meu pântano Estão fazendo o meu pântano Ah, não No meu pântano, não Podem ir embora daqui, todos vocês, vamos? Não tem o meu pântano Não tem o meu pântano de ir Ok Quem sabe onde fique esse tal de duro? Tudo Eu sei o significado Tá, alguém mais? Eu sei Você? Eu sei Eu sei Eu sei Não, qualquer outro, você Me escolhe, me escolhe Me escolhe, me escolhe, me escolhe Me escolhe, me escolhe Me escolhe, me escolhe, me escolhe Me escolhe Tá Você vai Ei Ei Pera Sem tagarelar Ok Sem tagarelar Cara Você não vai se arrepender Eu sou tipo um GPS peru É Eu já me arrependi Você fala demais Ah, não E é isso que eu gosto de ouvir, cara Shrek Bu Dois amigos de pé numa batalha Em rumo a uma aventura na cidade Ei, me espera Pouco de duro Um momento que está trocando Um momento que todos estavam esperando O sorteio que irá determinar Quem terá honra de resgatar a linda princesa Fiona Da guarda daquele dragão feroz E traz ela para se casar com o amigo Que inicie o sorteio Com licença, você quer o Lodge Park Park? Talvez O nome te faz sentir medo do coração Não Ainda mais desse tamanho Ei, me ajuda a coisa a entrar Oh, escuta aqui Eu vou sair daqui Assim que devolver o meu pântaro Seu pântaro Ha, 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 ha Acorda, Ogro Aquele pedaço de lama cortejante Na realidade está dentro da província de Tulo Portanto, sobe minha direcção E escuta aqui, seu patino Aaaaaah Aaaaaah Parabéns Matar princesa Matar dragão Cara, passaram a gente para trás A gente? Ah não Eu não lembro de ter convidado um burro para essa jornada Ah, Shrek Por que você não exige o seu pântaro de volta? Sei lá Fugir um pouco Prender um castelo Ah Ah, entendi Talvez eu devesse ter decapitado toda a vila Pinturado as cabeças Pegado uma faca Cortado suas barrigas E ter bebido seus fluidos O que você acha disso? Hmmm Eu não acho legal, não É Pra sua informação Há mais do que se imaginam os outros Exemplo Exemplo Exemplo? Ok Ahn Nós somos como... Cebola Segue? Sim Não Deixa eles no sol Eles ficam uma rosinha Se solta aqueles cabelinhos Não Camadas As cebolas Têm camadas Os ovos Têm camadas As cebolas Têm camadas Entendeu? Nós dois temos camadas Uuuu Vocês têm camadas Sabe? Mas nem todo mundo gosta de cebola Bolo Bolo Todo mundo gosta de bolo E tem camadas Eu não ligo Para o que todo mundo gosta Outros não são como bonos Sabe o que todo mundo gosta também? Pafê Pafê Você já ouviu alguém perguntar assim Ei, vamos comer pafê? E a pessoa responde Não, eu não gosto de pafê Hum, pafê é delicioso Não Sua besta Poante de irritação constante Os ovos não são como cebolas Fim da história Vai, vai Tchauzinho Eu nunca vi ninguém que não gostasse de pafê Eu, por exemplo, adoro pafê Eu acho que prefiro você cantando Onde Fiona estava Mais uma vez o feitiço acontecia Você espera aqui, eu já volto Mas eu vou esperar aqui sozinho A menos que prefira matar o dragão E salvar a princesa Não, tudo bem Pode ir Eu fico aqui cuidando dos meus carros Forte Ah Vê se não se mete nenhum biquem Ah, que tipo de biquem que eu ia me meter, eu Eu só vou ficar aqui um pouco sozinho Tenho um pouco de fé Oi, lindinho Nossa Eu não sabia que tinha convidados para o jantar Ainda mais um Que eu... Fico que... Um fofinho como você É... Acho que eu vou pegar meu livro de receitas Fazer umas coisinhas Livro de receitas? É a mamãe me deu Deixa eu ver Como preparar um cu Pafé de... Ai, não gosto de pavê, gente? Mas valeu até que espiou, gente. Ah, pra mim não. Olha, chuchu lá, é de burro? Não, chuchu não, tem mosca. Deixa eu ver mais alguma coisa. Torta de burro. Meu cardápio predileto. Ai, só tem coisa de burro. É, pô. Preferência, burro. Mas qual o seu nome mesmo, lindinho? Mamãe! Mamãe? Que engraçado. Eu acho que era o nome daquele. Você também, né? Daquele, não é? Daquele, ó. Já acabei de esconder. Para que foi três, ó, Deu ter agora de novo. E My chocolate cake is... My pancake is... My Donkey Kong time! Yeah! Wait a minute! My, what big teeth you have! They're so sparkling white juice! I bet you hear this from all of your food But you must eat at night Is that a hint of minty freshness? Oh, I am scared to death I like a girl with a dazzling smile And a tic-tac on her breath Oh, 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 oh Don't kill me Lady with the pretty teeth I'm gonna love you Oh, oh And take hold of, yes Oh, that makes sense How does it love you Oh, that does it love you? My Donkey Kong time! I'm gonna leave you In a literal preview I'm gonna sweep you Up into the sky I'm gonna sweep you 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 I'm gonna help me Oh, they go home and slide with love and tell me all the time We were talking How's the sky? A very great Yoshi And I'm gonna fill you I can urge you To get yourARS To get yourAdam To get your dick Come with your Desimplante isso agora Ai, mas vamos conhecer a caverna Eu fiz um manicômio ali atrás Eu gostaria de gostar Eu adoraria Vincenzo Quiona? Vincenzo Quiona? Olá Que lugar mais escuro Olá Tem alguém ali? Olá Vincenzo Quiona? Ei, você é a Vincenzo Quiona? Olá Ei, você é a Vincenzo Quiona? Não Mas que lugar mais estranho Quanta gente vai ver a Vincenzo Olá Jogue suas trancas Lugar errado Você que é a Vincenzo Quiona? Não, sim Aguardando o Cavalheiro para os outros Veio nos salvar Ah, entendi Então vamos Espera aí, Cavalheiro Avalei esse dia por muito tempo E gostaria de primeiro saber Qual é o nome do meu futuro Ah, chueca Agora vamos Espera aí, Cavalheiro Vincenzo Encontramos Finalmente Não deveria esse ser um momento Maravilhoso e romântico? Cara Eu só me meto com gente pirata Olha, você já achou a princesa Cara Tem um dragão feroz aí embaixo Mas vai conseguir falar Vamos embora daqui Vamos Ele fala? Ah O problema é fazer ele calar a boca Vamos Você conseguiu Você me salvou Você é incrível É maravilhoso É um pouco diferente Eu acho que Mas os atos são grandes Coração Mas... São eternamente grandes Aço Que? Espera Burro Princesa Cadê vocês? Já estou indo Está muito difícil passar aqui atrás Que vocês se perderam aí dentro Difícil, hein? E onde estaria um bravo Cavalheiro Sem o seu oasão? Ah Você escutou isso, né? Ela me chamou ali A oasão Ela acha que eu sou um cavalo? Ha-ha Bom Sir Vencemos a batalha Pode ser um capacete Estava brincadeira Ah, não Por que não? É... É que eu sou... Caralho Por favor Eu quero ver o rosto do meu herói Ah, não Não quero Mas... Como eu vou te beijar? Quê? O que é isso? Isso não passa no contrato Ah, deve ser o S Não É um destino Você deve conhecer a história A princesa Presa numa torre Vigiada por um terrível dragão É salva Por um bravo Cavalheiro Quem eles dão o primeiro beijo de amor verdadeiro Hã? No Shrek? Primeiro beijo de amor verdadeiro? Hã? Hã? Eu posso saber qual é a graça? É... Digamos que não sou bem o seu tipo Ok? Mas é claro que é Você me salvou Agora tira o capacete É... Eu acho que não é uma boa ideia Tira o capacete Não Tira logo o capacete Não vou tirar Agora! Não! Agora! Não vou tirar Tira o capacete Agora! Ok Calma Eu obedeço Vossa majestade Você é... Não é um mogro? Ah! E você tava esperando o príncipe cantar Como? Na verdade eu tava Ah não! Não era pra ser assim Eu tenho que ser salva Pelo meu verdadeiro amor E não um mogro E seu burro Ei! Onde vai parar a razão? Não é! Eu vou dizer um mogro Olha! Quem me mandou salvá-lo Foi o Lord Farquhar Ele que vai casar com você E eu vou levar você até ele Agora chega de papo e vamos No caminho Shrek e Fiona Descobrem que tem muitas coisas em comum Vamos! Que a gente tem muito caminho pela frente Até chegar em dúvida É... Se continuar desse jeito Nessa caminhada Só chegaremos amanhã É... Quase por do sol Nós precisamos acabar Acampar Eu tenho que descansar Imediatamente Mas assim vai demorar mais Eu quero acampar agora Ok E a caverna ali ó Não, Shrek A rua não dá melhor pra ela Não, tá ótimo Perfeito Não, tá ótimo A noite de jeito De dia de outro Essa será a norma Até dar o primeiro beijo de amor verdadeiro E assumir a sua verdadeira forma Eu vou vir aqui no caminho Eu vou vir aqui no caminho intelectual No seu feio Pra você deixar ele embora sim Do que você tá falando? Ah, qual é? Eu sou animal Eu tenho esteem Vocês estão afim, pô? Você tá maluco? Eu só tô levando ela pro lado de facuá E outra Ela... Ela é uma princesa E... E eu sou... Eu sou um... Um... Será? Será? Será que eu tô me apaixonando pela princesa? É... Ela é bonita, né? Ah... Não... Isso deve ser coisa da minha cabeça Não pode dar certo, né? Essa história... Vou tirar um cochilo aqui Não pode dar certo, né? O que é isso? 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 Você e Shrek tem muita coisa em comum. Shrek? Não buvô olha vir pra mim. Quem poderia amarr um monstro tão nojento e feio? E princesa e Firena não combinam. É por isso que eu não posso karrer com Shrek. Eu tenho que me casar com meu verdadeiro amor. Ah, você não entende É assim que você Se Chiré que soubesse E se você for mais pra ele? Não, ninguém pode saber Quando tudo isso terminar Eu vou precisar de muita terapia Olha só pra... E aí O que é isso? Ai, minha presa! Meu Deus, eu tenho um chave me seguindo! 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 Eu tenho um chave me seguindo! Você quer que ele venha no cavalo branco também? De preferência! Só se for no pônei! Vamos! Vamos logo, princesa Fiora! Eu vou ficar aqui! Nossa, além de tudo é chata! Vamos logo! Vamos! 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 Mulheres! Com licença Lorde! Sobremiseu! Que incrível! Como prometido! Como prometido! Ótimo! A posse do pântano foi combinado! Agora vá! Agora vá! Antes que eu mude de ideia! Adeus, povo! Princesa Fiona! Gostaria de ser a noiva perfeita com a noiva perfeita? Eu aceito! Ótimo! Mas tem que ser hoje! Antes do porto sol! Ansiosa, hein? Tudo bem! Antes do porto sol! Agora! Adeus, povo! Povo de Dulo! Estamos aqui para celebrar o casamento do nosso rei, Lorde Farqua, e sua princesa! Aqui! Sob a luz do nascer do porto sol! Com licença! Não pode pular direto que eu aceito? Oi! Lorde Farqua! O senhor aceita a princesa Fiona como sua esposa? Oh, sei! Eu também aceito! Pare nesse casamento! Burro! É! Eu protesto! Você não pode se casar com ele! Ele não é seu verdadeiro amor! Ele só quer se casar com você para se tornar rei! E o que você sabe do verdadeiro amor? Bom, eu... Oh, que interessante! O outro que se apaixonou pela princesa! Santo Deus! Eu também ouviu! E o que você sabe agora? Eu queria saber... Você tem aquela coisa! Eu que é! Uma das! Algumas mudanças! Alguma mudanças! Você tem problemas! O que você sabe do que você sabe? Não! O que você sabe? Você tem uma das! Amém. O que eu queria te mostrar antes? Que nojento! Essa palhaçada não muda nada! Você está casada comigo e eu sou o rei! Cumpra o Caciela naquela torre para os restos dos seus dias! Eu sou o rei! Não se movam! Eu tenho um dragão aqui e um dezenas de usar! São um burro no limite! Casamento de gente famosa não dá certo! Eu sou o rei! 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 Amém. 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 Here we go! 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 Here we go!